Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os vereadores, vereadoras, cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, cumprimentar nosso controlador dessa casa, doutor Luiz Mil, assessores aqui presentes, funcionários dessa Câmara, nossa TV Câmara. 1º de março de 2021, sessão ordinária de número 5. Peço ao primeiro secretário-vereador, Luciano Alves da Silva, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Vereador Daí Lurte. Presente. Clóvis Brown. Presente. Elmar Francisco Tom. Presente. Elimar Vesper. Presente. Ivone Chiliv Guilherme. Presente. Joelio Albert. Joel Ponat. Presente. Luciano Alves da Silva, presente. Rogério Schereder. Presente. Selene Jastrow. Presente. Teodoro Hammer. Presente. Valdemiro Jonas. Presente. Valdivino Mansk. Presente. Justificamos a ausência do vereador José Joelio Albert, que apresentou atestado médico. Havendo num legal, em nome de Deus, declara aberta a sessão, convido para cantarmos o hino nacional brasileiro. Havendo num legal, em nome de Deus, Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo herói cobrado returbante E o sol da liberdade em raios rúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o vigor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em Deus, Senhor, ó liberdade Desafio nosso feito a própria morte Ó pátria, a paz e toda a graça Salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio bílido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, visor e límpido A imagem do cruzeiro esplandece Gigante pela própria natureza És velho, és forte, envolve tu por o sul E o teu futuro espelha, és a grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil Com a pátria amada Dos filhos, três e só, és mãe Gentil, pátria amada Brasil Brilham, frágil, pátria amada Deitado eternamente em esse esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao som do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus visões e os lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no canseio mais amores Ó Pátria amada, ó Pátria amada, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lar para o que os dentes é estrelado E diga o pé de louro desta fúmula Faz no futuro e glória no passado Mas se ergues a justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Entre ninguém te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil és do Brasil Uma Pátria amada Dos filhos deste sol és Mãe gentil A mensagem escolhida pelo vereador Elimar Vésper Para a sessão de hoje Encontra-se em Provérbios capítulo 12 versículo 156 e 7 Que passa a fazer a leitura Aquele que quer aprender Gosta que lhe digam Quando está errado Só o tolo não gosta de ser corrigido Quem é honesto trata todos com sinceridade Mas quem é mau vive enganando os outros As palavras dos maus são uma armadilha mortal Mas as palavras das pessoas corretas Salvam os que estão em perigo Os maus serão destruídos e não deixarão descendentes Mas a família do homem correto permanecerá Convido para um momento de silêncio Faço o falecimento do senhor Eliseu Brown Morador da localidade do Colgo Simão Trabalhava com o vereador Clóvis Brown Ocorrido dia 26 de fevereiro de 2021 E do senhor Eudes Salamon Primo do vereador Valdemiro Jonas Ocorrido ontem dia 28 de fevereiro E da senhora Amélia Lídia Gumpes Berge Mãe da Laíra Laíra Gumpes Luxinha Ocorrido hoje 1º de março de 2021 Coloca em votação a ata da sessão ordinária nº 4 Realizada no dia 22 de fevereiro de 2021 Aqueles que aprovam permaneça como estão Duas abstenções Aprovado Solicito ao senhor secretário Que faça a leitura do expediente encaminhado A esta casa de leis Câmara Municipal Santa Maria de Getibá Estado do Espírito Santo Projeto de Lei nº 9, barra 2021 Dispõe sobre a denominação da Praça Taciso Emílio Bonato Em São Sebastião de Recreio Neste município e da outras providências Faço saber que a Câmara Municipal aprovou E eu, Prefeito Municipal de Santa Maria de Getibá Sancione a seguinte lei Artigo 1º Fica denominada a Praça Taciso Emílio Bonato Situada em São Sebastião de Recreio Neste município Artigo 2º Cumpre ao poder executivo da publicidade e conhecimento A população da referida denominação Bem como a providenciar a placa de identificação Artigo 3º Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação Registra-se, publica-se, cumpra-se Plenário Dr. Floriano Guilherme 23 de fevereiro de 2021 Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Justificativa Projeto de Lei nº 9, barra 2021 Dispõe sobre a denominação da Praça Taciso Emílio Bonato Em São Sebastião de Recreio Neste município e da outras providências Senhores vereadores e senhoras vereadoras O presente projeto de lei tem por objetivo Denominar oficialmente a Praça Taciso Emílio Bonato Situada em São Sebastião de Recreio Neste município O homenageado é natural de Santa Rosa São Roque do Canaã Era produtor rural e comerciante Filho de Leonardo Hermínio Bonato Carpinteiro e Regina Los Bonato Professora Era o mais velho dos 11 irmãos E desde muito novo precisou ajudar seu pai na roça Aos 17 anos de idade Foi em busca do seu sonho Que era servir a carreira no Exército Brasileiro O qual em 1961 Na Fundação Brasília Ocupou o posto de guarda presencial Dragões da Independência Do então presidente Juscelino Kubitschek No ano de 1963 Precisou retornar para a sua cidade natal Pois seu pai estava doente E foi a óbito Em primeiro ano depois Em decorrência disso A senhora Virginia Mãe do homenageado Se mudou com os filhos para a cidade de Colatina Onde Tarcísio precisou trabalhar na casa De ferragens da La Berladina Isso em 1968 Para assim ajudar no sustento da casa Com o passar do tempo Em 1980 O homenageado e seus irmãos Abriram uma mercearia em Colatina Denominada Casas Bonato No coração da cidade Ao lado da catedral Onde permaneceram por mais de 30 anos Até se aposentarem Assim cresceram E prosperaram adquirindo imóveis Cumpre-se ressaltar ainda Que Tarcísio se casou com a senhora Noela Soeiro Bonato De sua união Foram abençoados com quatro filhos Wesley, Welbe, Jamile e Thaís Sempre muito empreendedor Em 1974 Homenageado juntamente com seu sogro E cunhado adquiriram a propriedade rural De 120 hectares Situada em Recreio Onde está localizada a Igreja Católica De São Sebastião Que pertencia à família Luching Com o apoio do extinto Instituto Brasileiro do Café IBC A família difundiu O plantio de café arábica na região E nos anos 70, 80 e 90 A referida propriedade Chegou a ter mais de 50 funcionários Cantina, dormitório E produzia mais de 5 mil sacas de cafés maduros Dois secadores de café Máquina de pilar café Telefone e energia própria Já que naquela época Era muito escasso na região No dia 16 de julho de 2005 O homenageado saiu de recreio Por volta às 17 horas Rumo ao município de Colatina No entanto Próximo ao distrito de Boa Paba Acabou se envolvendo num acidente automobilístico Com dois caminhões Fato que ocasionou A morte de Tarcísio Por fim Deve-se destacar Que após o falecimento do homenageado Seu filho mais velho Wesley Desde então Administra a propriedade Dando seguimento aos preceitos De seu pai Ora o homenageado Onde atualmente Conta com a ajuda De quatro famílias De meieiros Na plantação de café arábica E conilão Conal Eucaliptos Parreiras de chuchu Banana e hortali Desta forma É notório que o senhor Tarcísio Contribuiu para Com o engrandecimento deste município Motivo pelo qual merece Que seu nome fique registrado Na história de Santa Maria de Getibá Como uma pessoa íntegra E trabalhadora na sociedade Digno de presente homenagem Diante do exposto Espero que os nobres colegas Vereadores e vereadoras Aprovem o presente projeto de lei Pela importância dos trabalhos E da vida do homenageado Sempre direcionados Para o bem da comunidade Plenário doutor Floriano Guilherme 3 de fevereiro de 2021 Elmar Francisco Tom Presidente da Câmara Câmara Municipal Santa Maria de Getibá Estado Espírito Santo Indicação número 37 Barra 2021 Indica ao chefe do poder executivo A construção de um Cemitério neste município Senhor presidente Senhores vereadores E senhoras vereadoras A Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá Por meio deste vereador Conforme o artigo 100 e 101 Do regimento interno Da Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá Indica ao excelentíssimo Senhor prefeito municipal A construção de um novo Cemitério municipal Para atender a população De Santa Maria de Getibá Inicialmente ressalta Que o cemitério Localizado na rua Herman Repp No centro deste município Se encontra com pouco espaço físico Para abertura de novas covas Dessa forma O objetivo da referida Propositura É justamente apontar um problema Que a cada dia que passa Se intensifica Pois considerando o espaço físico Ainda disponível no cemitério municipal E o número de óbvios Que ocorrem frequentemente Percebe que Em breve Não será mais possível Fazer novas covas Sendo assim É de grande importância E interesse público Que o município Disponibilize um novo Cemitério municipal E diante disso Requeiro o apoio Dos demais colegas Vereadores e vereadoras Dessa casa de leis Para aprovar Por unanimidade A presente indicação E desde já Requeiro também O devido acatamento Da indicação pelo excelentíssimo Senhor prefeito municipal Plenário Doutor Floriano Guilherme 22 de fevereiro de 2021 Luciana Alves da Silva Vereador Câmara Municipal Santa Maria de Itibá Estado Espírito Santo Indicação número 33 barra 2021 Indica ao chefe Do poder executivo A construção De uma galeria De águas pluviais Em Rio das Pedras Neste município Senhores vereadores E senhoras vereadoras A Câmara Municipal De Santa Maria de Itibá Por meio dos vereadores Abaixo assinado Conforme artigos 100 e 101 Do regimento interno Da Câmara Municipal De Santa Maria de Itibá Indica ao excelentíssimo Senhor prefeito municipal A construção De uma galeria De águas pluviais Em substituição Ao bueiro Existente Na localidade De Rio das Pedras Entre a residência Do senhor Paulo Brante E o cemitério Neste município A referida indicação Se faz necessária Tendo em vista Que no referido local Não há um escoamento Correto das águas Por não haver galerias Apenas bueiros O que vem ocasionando Transtornos Para os moradores Pois quando chove Muito O volume de água Invade as casas próximas E deixa a estrada Intransitável Destaca-se Se trata De medida De relevante Interesse público E que dando Provimento Ao que ora É pleiteado A municipalidade Garantirá Mais tranquilidade Às famílias Sendo assim Solicito O apoio Dos demais Colegas vereadores E vereadoras Dessa casa de leis Para aprovar Por unanimidade A presente indicação E desde já Requeiro também O devido acatamento Da indicação Pelo excelentíssimo Senhor prefeito municipal Plenário Doutor Floriano Guilherme 2 de fevereiro de 2021 Vereador Adair Lú Vereador Omar Francisco Tom E vereador Joélio Albert Câmara Municipal De Santa Maria de Etibar Estado Espírito Santo Indicação Número 38 Barra 2021 Indica ao chefe Do poder executivo A implantação Do sistema De estacionamento Rotativo Pago Nas vias E logradouros Públicos Deste município Senhor presidente Senhores vereadores E senhoras vereadoras A Câmara Municipal De Santa Maria de Etibar Espírito Santo Por meio do vereador Abaixo assinado Conforme o artigo 101 do regimento Interno Da Câmara Municipal De Santa Maria de Etibar Indica ao excelentíssimo Senhor prefeito municipal Implantação Do sistema De estacionamento Rotativo Pago Nas vias E logradouros Públicos Deste município O que pode ser feito Inicialmente Por meio de Projeto de lei De autoria Do chefe Do poder executivo Municipal E posteriormente Colocado em prática O objetivo Da presente indicação É uniformizar O serviço De estacionamento Com vistas A melhorar A qualidade De fluxo Do trânsito E assegurar A organização Dos espaços Onde se instalam Os veículos O sistema De estacionamento Rotativo É uma realidade Em várias cidades Brasileiras Cujo objetivo Também É permitir A rotatividade De vagas Principalmente Em áreas Comerciais E de serviço De forma Democratizar O acesso Às vagas De estacionamento Racionalizando A utilização Do espaço Público O sistema Rotativo Também É a forma De combater A privatização De vagas De estacionamento Que são Apropriadas Por pessoas Ou Estabelecimentos Particulares Restringindo O acesso Aos cidadãos Com o aumento Do número De veículos Circulando Na cidade O sistema Rotativo Se mostra Uma opção Viável Para amenizar Os transtornos Causados Pela escassez De vagas De estacionamento A cada ano Que passa Constata-se O aumento Do número De veículos Neste município Que trafegam Pelas ruas Centrais E consequentemente Sofrem Com a falta De estacionamento A procura É tamanha Que ocasiona Congestionamentos E cometimento De infrações Como filas Duplas E estacionamento Sobre os passeios Públicos Garagens Calçados Até mesmo Em praças Públicas Esta proposta Permitirá Um controle Democrático Das vias Públicas Com uma Rotatividade Igualitária Entre Todos os munícipes Outro ponto A destacar É que a Municipalidade Uma vez Entendendo Sobre a necessidade E a possibilidade De implantar O sistema De estacionamento Rotativo Não terá Despesas Relevantes Para tal Bastando Apenas Iniciar Processo Listatório Para conceder A empresa Vencedora Que repassará O maior percentual Do valor Arrecadado Para os Cofres Municipais Diante Do exposto Requeira O apoio Dos demais Pares Dessa Colenda Casa de Leis Para aprovarem Por unanimidade A presente Indicação Pois assim Fazendo Estarão Cumprindo Com o papel De porta-voz Da comunidade Santa Mariense E desde já Requeiro também O devido Acatamento Da indicação Pelo senhor Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Plenário Doutor Floriano Guilherme 18 de fevereiro 2021 Ilimar Vesper Vereador Câmara Municipal Santa Maria de Getibá Estado do Espírito Santo Indicação Número 40 Barra 2021 Indica Ao chefe Do poder Executivo A drenagem E pavimentação Do trecho Rodoviária Com início No entroncamento Da ES 368 Posto Recreio Até o balão Do Nidim Na ES 264 Santa Maria Getibá Getibá Senhor presidente Senhores vereadores E senhoras vereadoras A Câmara Municipal De Santa Maria Getibá Por meio Do vereador Abaixo Assinado Conforme Artigos 100 E 101 Do regimento Interno Da Câmara Municipal De Santa Maria Getibá Indica Ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal A drenagem E pavimentação Do trecho Rodoviário Com início No entroncamento Da ES 368 Posto Recreio Até o balão Do Nidim Na ES 264 Santa Maria Getibá Inicialmente Cumpre ressaltar Que a produção Agrícola Destinada Ao mercado Estadual Interestadual E até Para exportação É realizada Para as estradas Que na falta De pavimentação E sujeitas Às variações Do tempo Ou do clima Ficam Em péssimas Condições De Trafegabilidade Dificultando O escoamento Da produção Os agricultores Buscam Cada dia Mais A melhoria De sua Renda Ora Por meio Do agronegócio Ora Pelo turismo Rural Gerando assim Novos negócios E empregos Diretos O benefício Colocado à disposição Ficará Em sintonia Com a população Santa Mariense Em busca De uma cidade Com infraestrutura Urbana Que trará Um aspecto De organização E automaticamente Melhorará A qualidade De vida E o bem Estado Dos cidadãos Por quanto Requeiro O apoio Dos demais Pares Dessa Casa De leis Para aprovarem Por unanimidade A presente Indicação Pois assim O fizerem Estarão Cumprindo Com o papel De porta-vozes Da comunidade Santa Mariense E desde já Requeiro Também O devido Acatamento Da indicação Pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Plenário Doutor Floriano Guilherme 23 de fevereiro 2021 Vereador Ilimar Vésper Câmara Municipal Santa Maria De Getibá Estado Espírito Santo Moção De pesar Número 3 Barra 2021 Mesmo Quando eu andar Por um vale De trevas De morte Não temerei Perigo Algum Pois tu Estás Comigo A tua vara E o teu Cajado Me protegem Salmos 23 A Câmara Municipal De Santa Maria Getibá Espírito Santo Por meio Deste vereador Número Primeiro Secretário Expressa toda A nossa tristeza E comoção Pela perda De uma grande Mulher Que foi a Senhora Laura Beise Calque Falecida Em 28 De janeiro De 2021 É um breve Histórico Da trajetória De vida Da homenageada Faço constar Que a senhora Laura Nasceu 19 de novembro De 1929 Na localidade De Pedra Branca Domingos Martins Filha Do senhor Carlos Beise E da senhora Guilherma Guilhermina Gasc A homenageada Se casou Com o senhor Emílio Calque Falecido E deste relacionamento Foram abençoados Com o nascimento De sete filhos Nidálio Trabalhava como lavradora Durante um tempo Foi costureira Também Parteira Além de realizar As tarefas domésticas É de salientar ainda Que a senhora Laura Sofreu um acidente Que a deixou Na cadeira de rodas Por 12 anos E que Em decorrência disso Passava por Boa parte Do dia Na varanda De sua residência Onde conversava Com muitas pessoas Regava suas flores E jogava milho Para os pombos Vivemos um momento De saudade Mas firmes Na fé De que deve Prevalecer O sentimento Que plantou Na trajetória Da sua vida Pelos serviços Prestados E pelas muitas Amizades Que conquistou Lembrando ainda Que a homenageada Era membro Da igreja luterana E no dia 28 De janeiro De 2021 Em seus últimos Minutos de vida Pediu para que a família Se reunisse E fizesse A leitura Dos salmos 23 e 91 Seguidamente Faleceu Orando O Pai Nosso Em alemão E neste momento Entristecidos Pelo acontecido O vereador Que está Subscreve E oferece As condolências Aos familiares E amigos Da senhora Laura Expressando Profundo pesar Pelo seu falecimento E rogando a Deus Que traga conforto Aos corações Enlutados Com a perda De sua Ante querida Desta forma Requeiro ainda Que a cópia Desta singela homenagem Seja encaminhada A família E lutada E ao prefeito Municipal De Santa Maria Getibá Para que saibam Do carinho E a consideração A uma pessoa Maravilhosa E humana Que sempre foi A senhora Laura Beise Calque Plenário Doutor Floriano Guilherme 22 de fevereiro De 2021 Luciano Alves da Silva Vereador Encaminho as indicações E a moção Para a ordem Do dia Da próxima Sessão Ordinária Temos uma vereadora Escrita No pequeno expediente Convido a vereadora Ivone Schriever Guilherme Uma boa tarde A todos Em nome Do meu esposo Reginaldo Que veio assistir Hoje Do meu filho Regis Quero cumprimentar Toda a mesa Todos os servidores Públicos Que estão aqui Também Todos os assessores Todos os funcionários Um tempo Que a gente está aqui A gente vai descobrindo Conhecendo Cada setor Da prefeitura Cada setor E Estes últimos dias Me aproximou Um pouquinho mais Da Secretaria De Serviços Urbanos E estou muito satisfeita Com a organização Que eles estão tendo lá Então Este momento Eu quero parabenizar O Lindomar Pelo trabalho Que ele está fazendo De um planejamento De limpezas De vila De pequenos grupos Começando Hoje Eles estão Em uma vila Que eu não Me recordo Certinho o nome Mas eu sei Que eles estão Pretendendo fazer Em todas as comunidades Como Garrafão Rio Pozmose A limpeza E a organização Para uma melhor visão Então Parabenizar Os serviços urbanos Por o trabalho Pelo planejamento Que eles estão tendo Temos três vereadores Escritos no grande expediente Convido primeiro A vereadora Selene Jastro Cumprimento O nosso presidente Omar Francisco Tom Também assim Quero cumprimentar A todos Meus colegas Vereadores Minha colega Vereadora Quero cumprimentar Também Os que se encontram Aqui neste plenário Nosso controlador Toto Luiz Mil Familiares Da Dona Frida E assessores E funcionários Dessa câmara Os ouvintes E os internautas Que nos estão Ouvindo e acessando Hoje Eu já Dei uma olhada No nosso Boletim De Epidemiológico Da Vigilância Dos casos Ativos Do coronavírus Então assim Nos últimos dias Nossos casos Aqui no município De Santa Maria Tem aumentado Muito Nós estamos Com 198 Casos Ativos Que estão Notificados Fora os que Talvez estão em casa E que não foram Notificados Então nós Já estamos No risco Amarelo E aí A gente precisa Assim Realmente Para quem Não está se cuidando Talvez já Pensou Ah Não vou mais me cuidar Mas a gente precisa Continuar cuidando E se protegendo Porque assim Daqui a pouco Nós vamos estar No risco vermelho E a gente Voltando para o risco Vermelho Vai fechar Coisas De novo No nosso município A nossa escola Que Graça Aranha Fiquei sabendo Tinha voltado As aulas Estavam funcionando Como aconteceu Muitos casos Positivos Na escola Graça Aranha A escola Graça Aranha Fechou de novo Vão ter que estar Testando Todos os alunos Que ali Estão estudando Então assim A gente precisa Realmente Continuar Se cuidando Porque senão A gente vai Correr no risco Amarelo E graças a bom Deus Que assim Nos tem ajudado Que a gente Só tem Seis Pessoas Internadas Então Deus tem sido Muito bom E as pessoas Têm procurado Logo Atendimento Isso também ajuda A pessoa A procurar Atendimento Logo Ela não Precisar De ocorrer Uma internação Então assim Era um alerto Que eu queria fazer E hoje à tarde Também estive passando A Secretaria de Saúde E tenho um prazer De convocar Convocar não De falar Quem vai assumir Nossa Secretaria de Saúde A partir de amanhã Então a partir de amanhã Nós temos Nossa nova Secretaria de Saúde Que era a SUB Que estava Com o cargo De subsecretária Então nossa nova Secretaria de Saúde É a Silene Beus A partir de amanhã Então assim Eu quero também Desejar a ela Um êxito Um bom trabalho Para o nosso município Porque a saúde Precisa muito Como ela já estava Na frente ali Então eu espero E assim Eu desejo também Que ela consiga Fazer um bom trabalho Com toda a equipe dela Que toda a equipe dela Todas as equipes Todas as pessoas Que estão na área de saúde E agradecer ao César Também Por esses dois meses Que ele ficou Como secretário interino Que fez um belíssimo trabalho Também Então assim A gente só tem Que agradecer E também já tive A oportunidade De conversar com ela Da gente voltar O transporte Para Vitória O transporte público Para levar as pessoas Para Vitória Para as consultas médicas Que agora voltaram Exames Esse ônibus das nove horas A gente tinha um ônibus das nove horas Ele foi tirado Porque não estava mais Saindo consulta Nem exames Para Vitória Então não tinha mais pacientes Para poder estar levando Mas se voltou de novo E assim A gente tem muita reclamação Das pessoas Que tem consulta À tarde E tem que descer De manhã cedo E já ficar o dia inteiro lá Então Já está nos planos Em breve Talvez daqui 15 dias Já está voltando O ônibus das nove horas Para as pessoas Que têm consulta Agendada em Vitória Mais tarde Então seria só isso Me permite a parte Vereadora Selene Sim Eu assim Vejo muito Quando de vez em quando Eu vou para Vitória E a gente vê Esses ônibus Que está tudo agendado Para de manhã Dois ônibus Na saúde E a gente chega lá Em Mangaraí E quando vai olhar Os ônibus Tem os dois ônibus Metade está vazio Então isso tem que olhar Com muito jeito Com muito carinho Para poder ver Se esse povo não falta Que os ônibus Estão descendo vazio Isso na hora Das nove horas Também está acontecendo isso O povo marca E não vai nas consultas Não vai Então tem que ver Um jeito De tentar ver Como que Poderia organizar isso Para esse povo Não faltar Porque tem vezes Não precisava Descer dois ônibus De manhã Então isso eu já vi Muitas vezes acontecer Isso eu conversei Já com o Paulo Já conversei com o motorista Eles mesmo falam Que não tem condições Eles marcam Aí o ônibus está cheio Você vai pedir uma vaga Não consegue Aí chega no outro dia Está sobrando um monte de vaga Muito obrigado Vereadora Selene Eu também já dei Uma sugestão Para Essa equipe Que está nessa marcação De eles estarem Ligando para as pessoas Confirmando Se ele vai estar Usando o transporte Da prefeitura Ou não Porque muitas vezes As pessoas arrumam Um carro particular Ou dão uma carona Com alguém E acaba Não desmarcando A consulta Então assim Eu dei uma sugestão Que também pudesse Se ter Porque hoje em dia Qualquer lugar Onde você vai Ou marca uma consulta Particular Eles estão ligando Para você Para confirmar a consulta Então Que também tivesse Esse trabalho Aqui em Santa Maria De alguém Estar ligando Para as pessoas Informando Se vão De micro-ônibus Vão usar o transporte Da prefeitura Ou não Então assim Isso também A gente pode Estar sugerindo E cobrando Para poder estar implantando E também assim Muitas vezes As pessoas Como ultimamente Todo mundo Estava sendo agendado Para de manhã E a consulta Está à tarde Lá para as duas horas Então é muito difícil A pessoa De Rio Pós-Mosso Ele tem que sair Três e meia da manhã Para poder esperar Às vezes A consulta dele Às duas ou três horas Da tarde Em Vitória Então assim Talvez com Agora Com dois horários De novo As pessoas Vão acabar usando Mais de novo O transporte Da prefeitura Convido O próximo orador Escrito no grande expediente Elimar Vesper Boa tarde a todos Está acontecendo demais Comigo Se é comigo Então com certeza É com os outros vereadores Também As pessoas Pedir Que mande Trator Para Passar nas estradas E conversando Com o secretário Adriano Parabéns Adriano Está fazendo Excelente trabalho Na secretaria E O que Agora é época De chuva E passar Trator Uma época Dessa É só estragar A estrada Mais Então não é Má vontade De fazer Então agora Não é época De passar Patrola Nas estradas Então vamos Aguentar um pouco A chuva É muito bem-vinda E vamos Aguentar Que vai ser Vai ser passado Sim Mas na época Certa A hora que a meteorologia Mostrar que Não vai ter Tanta chuva Assim Vai ser olhado Sim Também Eu Vereador Teodoro Vereador Ivone Tivemos lá Até hoje A subsecretária De saúde Fomos muito bem Recebidos A Sirlene Eu Não sei se os Vereadores Sabiam Mas o consórcio Sim Pedra Azul Onde que 16 municípios São filiados a esse consórcio Se faziam Exames De Colonoscopia E endoscopia Doutor 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 Júlio Faz aqui na SM Radiologia Pelo consórcio E ele fazendo o exame Ele detectou Alguma erosão Algum tumor Alguma coisa estranha Ele faz Cole o material Para fazer a biópsia Para ver O que é aquilo ali E aí o consórcio Não pagava A biópsia Só fazia endoscopia Então se ele colhia E dava para o paciente Levar O paciente teria que pagar Para fazer a biópsia Se ficasse muito tempo O cara já não tem dinheiro Para pagar o exame Para pagar a biópsia Com certeza vai ficar Bastante tempo parado E aquele material Ficar muito tempo parado Vai estragar Então muitas vezes Precisava repetir Aquele processo Do novo exame Anestesiar a pessoa Para fazer Então logo início de janeiro Procurei O secretário interino Doutor César Ele resolveu Numa reunião Que teve com o pessoal Do consórcio De agora em diante Vai fazer A biópsia também E a Silene Que Deus a ajude ainda mais Que ela sempre foi Uma profissional Como competente Está há 20 e tantos anos Ali na saúde Ela com certeza Ela já sempre Deu o máximo dela Agora com certeza Vai dar mais ainda Então boa sorte Silene O próximo assunto Eu quero pedir Que passe dois Videozinhos rápidos Fazendo favor Está passando ali Pois é Eu na sessão passada Eu pedi Que fizesse A secretaria Da segurança municipal Tudo bem Que vai ter despesas Isso não é de hoje Para amanhã Não precisa ter pressa Para fazer essa secretaria Mas que se faça Uma segurança municipal Não só Para o prédio Da câmara E da prefeitura Estão vendo ali Os vândalos Talvez na cidade toda Tendo alguém Que passe Isso vai intimidar Esses Inloquentes De não fazer Esses atos Igual a gente viu ali Conversando com o Bruno Que tem o trailer ali Da Praça do Lazer Está muito escuro Essa praça aí Teria que clarear mais Tem segurança ali na prefeitura Mas não pode usar arma Tudo bem Mas eu acho que tem que sim Fazer essa segurança municipal Quanto antes Tendo gente rodando Vocês podem ver Aparentemente são de menores Isso aí Vamos juntos Abraçar essa causa aí Porque Está um caos Essa rua aí O que tem de vizinhos Você passa ali Vereador Vereador A gente não aguenta mais A gente tem que ficar trancado Qualquer barulho Já não consigo dormir Por causa desses vândalos aí Aí a viatura A polícia militar Não dá conta de tudo Aí quando ela vem Ela vem de sirene E eles já estão vendo Deu a volta por baixo Até que ele chega aqui em cima Eles já correram para a rua de baixo Sim Que esses indelinquentes aí Já foram identificados E já foi feito o boletim Encaminhado para a promotoria pública Infelizmente são menores Usuários de drogas Que a família não consegue mais controlar Aí fica a cargo do Estado A cargo da polícia A cargo dos órgãos de segurança Para tentar controlar Esse tipo de delinquência São vândalos Infelizmente São pomeranos Gente aqui da nossa terra Que deveriam dar exemplo Que sempre foram um povo trabalhador E esses irresponsáveis Estão sujando o próprio nome Da origem deles Que bom que deram jeito Que intimide outros a não fazerem isso Essa era a minha fala Muito obrigado Convido a próxima oradora Escrito no grande expediente A vereadora Ivone Schriever Guilherme Semana passada Foi passado o vídeo Sobre a língua materna Pena que a gente não sabia Que ia ser passada no dia Mas eu acho importante Falar sobre isso um pouquinho Porque hoje nós temos Nosso meio aqui Um legítimo pomerano Eu tenho a minha língua materna Eu aprendi a falar o português Apenas depois dos seis anos Como muitos aqui Eu acho que também Tenho orgulho Da minha língua materna E hoje em especial Eu queria que o Teito falasse O Teodoro falasse Mas hoje ele fez uma batalha de exames Uma bateria de exames E ele não está se sentindo muito bem Devido a isso Ele não vai fazer O seu primeiro pronunciamento hoje Mas é o seguinte O nosso município Ele defende a língua pomerana Ele tem vários trabalhos Relacionados à língua pomerana Então assim Uma delas é o PROEPO O PROEPO É um programa de educação escolar pomerano Político-pedagógico Que visa valorizar e fortalecer A cultura e a língua pomerana Nas modalidades oral, escrita Implementada em 2005 Nas escolas de rede pública De cinco municípios Santa Maria de Etibá Domingos Martins Laranja da Terra Pancas e Vila Pavão Esses são os municípios Que trabalham e desenvolvem E valorizam a língua pomerana O objetivo geral do PROEPO É desenvolver nas escolas públicas Um programa que valoriza E fortaleça a cultura pomerana E a língua oral e escrita Representado por meio da arte Da música, arquitetura Ritos de passagens e festas Os professores de pomerano Participam de cursos Capacitações Recebem orientação pedagógica Da equipe do PROEPO Para desenvolvimento das aulas E a produção de material Didático pedagógico O PROEPO atende 46 escolas Do município E hoje A rede municipal Tem 22 professores Que atuam Até o momento Com a língua pomerana O PROEPO também atua Em várias frentes de pesquisas Que visam registrar documentos Fomentar a língua pomerana E salvaguarda De salvaguardar De salvaguardar Esse patrimônio Imaterial No Brasil Eu quero parabenizar Todos os professores Envolvidos nesse projeto PROEPO E todos os professores Que defendem a língua pomerana Hoje a gente já tem Alguns livros Contos Tem algumas coisas Registradas e publicadas Que defendem a nossa língua materna Então assim Agradecer O Ismael Tresmo Que no início Provocou bastante Os professores Provocou bastante A prefeitura Que deu o pontapé inicial Junto com a sua equipe Que foi dando Graças a Deus Foi feita a escrita Que não é fácil É fácil falar Para quem sabe A língua materna Mas escrever o pomerano Não é fácil Então parabenizar Esse grupo Que até hoje Está lutando Sempre para continuar Com esse projeto vivo Parabenizar as professoras Que estão na sala de aula Trabalhando o pomerano Agradecer E dizer para o têita O têita Você não precisa falar Eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar Mas eu acho Que você tem Eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar Porque nós mudamos Früher E assim Que ele Ele é o nosso maior Exemplo hoje Da língua materna Aqui têita Então a gente O assessor dele Fala pomerano Do mesmo jeito Que muitos de nós Entendemos Muitos também não falam A gente respeita Mas quanto mais A gente puder ajudar As pessoas Como têita Tem muitas pessoas No nosso município Que precisam de ajuda Também Que só sabem Falar a língua materna Que só sabem Falar o pomerano Então às vezes Ele chega Numa secretaria Ou em algum lugar Para ser atendido Ele não sabe Se expressar bem Em outra língua Ele só sabe Se expressar bem Na língua materna Que é a língua pomerana Aqui E muitas vezes Deveria ter alguém Para ajudar Essas pessoas A serem melhor Atendidas Que por isso Muitas vezes É feito Eles têm que pagar Alguém para ir junto No médico Pagar alguém Para ir junto Em Vitória Não é porque Eles não sabem Se virar Porque eles são inseguros De falar o português Porque quem Predomina eles É a língua materna Pomerano Me permite uma parte Por favor Incentivar também Os pais A ensinar o pomerano Para os filhos Uma criança Que sabe falar Mais do que uma língua Ela fica mais esperta Em tudo E outra coisa Para preservar Nossas raízes mesmo Então ensine sim Pomerano Para as crianças Isso vai ajudar Em todas as formas Na vida dela todinha Então dizer sim Para a Secretaria De Educação Eu como representante Da Educação Também Professora Se vocês estiverem Precisando de alguma coisa De algum apoio Podem estar vindo Trazendo ideias Para a gente Que nós somos Defensores Da língua materna E do nosso pomerano Obrigada Passamos para a ordem do dia Coloquem em votação As seguintes indicações Indicação no 24 Barra do M21 Que indica ao chefe Do poder executivo O retorno Da linha de ônibus No trajeto Do centro de Santa Maria Caramuru Neste município De autoria Do vereador Teodoro Rama E Rogério Schleda Indicação no 30 Barra do M21 Que indica Ao chefe Do poder executivo A compra De um terreno Equivalente A um campo De futebol Oficial Na localidade De Rio Taquara São João de Garrafon Neste município De autoria Da vereadora Ivone Schriever Guilherme Indicação no 31 Barra do M21 Que indica Ao chefe Do poder executivo Autorização Com placas Indicadoras Para fechamento Da rua Abrão Inácio Lauret Aos fins De semana E feriado Para ser Utilizado Como Área de lazer De autoria Da vereadora Ivone Schriever Guilherme Indicação no 32 Barra do M21 Que indica Ao chefe Do poder executivo A instalação De placas De indicação Na rua De São João De garrafon Neste município De autoria Da vereadora Ivone Schriever Guilherme Indicação no 34 Barra do M21 Que indica Ao chefe Do poder executivo A municipalidade O trânsito Do município Municipalização O trânsito Do município De Santa Maria De Getibá De autoria Do vereador Elimar Vespia Indicação no 35 Barra do M21 Que indica Ao chefe Do poder executivo A criação Da secretaria Municipal De segurança Pública Neste município De autoria Do vereador Elimar Vespia Indicação Número 36 Que indica A construção De uma Pista De ciclismo De autoria Do vereador Luciano Alves da Silva Aqueles que aprovam Permaneça como estão Aprovado Coloca em discussão A moção Número 1 Barra 2021 Manifesta Apesar Pelo falecimento Da senhora Frida Butz Laf Pereira Ocorrido No dia 30 de 12 De 2020 De autoria Do vereador Luciano Alves da Silva Em discussão Moção Número 1 Barra 2021 Declarou-lhe Jesus Eu sou a ressurreição E a vida Quem crê em mim Ainda que morra Viverá João 11 25 A Câmara Municipal De Santa Maria Getibá Espírito Santo Por meio deste vereador Manifesta seu profundo Pesar pelo falecimento Da senhora Frida Butzfal Pereira Ocorrido no dia 30 de dezembro De 2020 Aos 87 anos De idade E nessa ocasião Expressamos as condolências À família A senhora Frida Nasceu em 3 de dezembro De 1933 Na localidade De Alto São Sebastião Filha de Guilherme Butzfal E Guilhermina Butzfal Casou-se com José Otoni Pereira E desse relacionamento Foram abençoados Com o nascimento De nove filhos Porém Dois deles Foram a óbito Ainda pequenos Do relacionamento De seus filhos Foi abençoada Com 15 netos E 4 bisnetos Destaca-se Que a senhora Frida Residia na rua nova Deste município E em sua vida profissional Podemos destacar Que durante um determinado Período Trabalhou como lavradora Posteriormente Como braçal Na prefeitura E após A emancipação Deste município Trabalhou como auxiliar De serviços gerais No período De 1993 A 2003 Trabalhou Na Secretaria De Saúde E assim Aos 70 anos De idade Aposentou-se Como funcionária Pública municipal Além de sua profissão E os afazeres domésticos Ressalta-se A enorme generosidade Da senhora Frida Que ao longo De sua vida Atuou como parteira Mãe de leite E com muito carinho E alegria Hospedava pessoas Que vinham do interior Para consultas médicas As recordações Estão no coração De todos Que a conheceram Mesmo Com sabedoria Certamente É difícil explicar Os caminhos E pensamentos De Deus Nos momentos De despedida Lembramos que todos Somos peregrinos Nessa terra Assim Aos familiares Nossas sinceras condolências E rogamos a Deus Que traga conforto Aos corações E lutados Desejamos Que a paz O consolo E a força da fé Reine no meio De todos Desta forma Requeira ainda Que a cópia Dessa singela homenagem Seja encaminhada A família Enlutada E ao prefeito Municipal De Santa Maria de Getibá Para que saibam Do carinho E consideração A uma pessoa Maravilhosa E humana Que sempre foi A senhora Frida Brutzfall Plenário Doutor Floriano Guilherme 27 de janeiro 2021 Vereador Luciano Alves da Silva Presidente Eu gostaria De agradecer A presença De dois filhos Da dona Frida Avanilda 3 Da dona Frida Senhora Avanilda Pereira E o nosso amigo Flávio Pereira E a outra Por favor Por gentileza Sueli Pereira Obrigado pela presença O Flávio tinha se inscrevido Tinha se inscrevido Para a tribuna Mas infelizmente Flávio Pelo momento Que a gente está Atravessando Por causa da pandemia A gente vai deixar Para uma próxima oportunidade E muito obrigado Pela presença de vocês Está bom? Por favor Seria muito interessante Uma salva de palmas Para os parentes Aqui presentes Em homenagem A nossa grande Frida Que nos deixou Inclusive foi sua mãe De leite também Não é vereador? Minha e de muita gente Que em Santa Maria Continua em discussão Em votação Aqueles que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Não tem nenhum orador Escrito na explicação pessoal Não havendo mais nada A tratar Convoco os senhores Vereadores e vereadora Para a próxima sessão Ordinária Dia 8 de março De 2021 Às 17 horas Em nome de Deus Está encerrada a sessão Aisem Aisem Anhane Inscreva-se E00 Aisem Inscreva-se Legenda Adriana Zanotto